Moleques do Samba Era produções Que ela turma chamou E baixe na bondinha 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 Eu disse cara de pedra Cara de pedra Que ela quebra aí Foi pra pegar a noite Ela deixou seu de ir Foi pra pegar a noite E baixe na bondinha E baixe na bondinha Foi pra pegar a noite E baixe na bondinha E baixe na bondinha Agora sim, bonequera Ai, 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 ai Ai, 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 ai E baixe na bondinha E baixe na bondinha Ai, 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 ai 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 Uma dança é malvista, arrepia a gente E o samba de viola, o centro se mandou Vem que apujou, temendo a quebradeira E o pastel, o suigueira, com o seu timal Batério, vou montando essa massa inteira E o samba de viola, que é sensacional, como é que é? Asca! Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Chega pra Caribe pra curtir o meu amor Eu vou pegar o novo sonho, só pra tu Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Chega pra Caribe pra curtir o meu amor Agora pega se imaginando Eu vou pegar lá no chão, bate na bondinha Eu vou pegar lá no chão, bate na bondinha Eu vou pegar lá no chão, bate na bondinha Eu vou pegar lá no chão, bate na bondinha E o de cê pega, 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 bate na bondinha E o de cê pega lá no chão, bate na bondinha Manda baixinho, manda baixinho, manda baixinho, manda baixinho Bom dia, moçada Ei, minha filha Joga a mãozinha pra cima e bate na palma, na palma Agora pra sentir, pra sentir, pra sentir, pra sentir, pra sentir, vai, vai Põe a mão no coração pra dizer, cadê? Bate na palma da mão pra dizer, a mão na cabeça, vai Passe a mão na cabeça, mãe, se faltar, já não sei se é amor ou meu bem Vinha de lado, negão Se não tem lado, improvisa, bate aonde? Vinha de lado, negão Se não tem lado, improvisa, bate na palma, na mão, cadê? Quer aprender? Pegue uma latinha, cadê? Segura o reggae, não se segue, não se entregue, essa viagem louca, louca Quer aprender? Pegue uma latinha, a paixão de mamãe, cadê? Segura o reggae, não se segue, não se entregue, essa viagem louca Só o maior, só o maior, parça é missa, irmão E samba de mulher é... E samba de mulher é... Ei, samba de mulher, ei, samba de mulher, é Não plante capiraki, só plante quando eu mandar Não plante capiraki, só plante quando eu mandar Cadê o lar? Cadê o lar? Cadê o lar? Olha a biriba, meu compadre! Biriba, biriba nela Biriba, biriba nela Biriba, biriba nela Biriba, biriba, biriba nela Ue, pachô, pode requebrar Joga a mãozinha, joga a mãozinha, asbarua Ue, pachona, pode requebrar Ue, pachô, pode requebrar Ue, pachona, joga a mãozinha, asbarua Joga a mãozinha, asbarua Ue, pachona, joga a mãozinha, asbarua E o Epa Joa, pode requebrar E o Epa Joa, joga a mãozinha pra lua Biriba, riba, 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 riba Olha a biriba, biriba nela Biriba, biriba, biriba Biriba, riba, 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 riba Biriba nela Biriba, biriba nela Vamos subir! Biriba, biriba, riba, riba, riba Biriba, biriba, riba, 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 rib Botou o amor, botou o amor Botou o amor, botou o amor Berto o som, berto o som É uma loucura, é muita onda Você aponta aqui ó, o dedo pro céu Começa lindo, ó na cintura Essa mistura desabou de mel É uma loucura, muita onda Tomei a ponta, o dedo pro céu Vou nessa lenda, vou na cintura Essa mistura desabou de mel Eu dou pior, paru, paru, paru Pior, paru, eu dou amor Roda assim, ó Eu dou pior, paru, paru, paru Eu dou amor Pior, paru, paru, paru Pior, paru, paru, eu dou amor Roda, mamãe, roda, vai O moleque do chamba Pior, paru, paru, paru Menina bela, tá na janela Tá na espera, mamãe Vai do forró ao bodó E a galera, de olho nela Viga naquela, do rodopio Menina bela, tá na janela Tá na espera, do forró ao bodó E a galera, de olho nela Viga naquela, do rodopio Rodopio, paru, eu dou amor Paru, paru, paru Roda, 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 roda Pior, paru, eu dou amor É uma loucura É muita onda Você aponta aqui, ó O dedo pro céu Começa lento Mão na cintura Essa mistura Essa mistura tem o sabor de mel É uma loucura É muita onda Você aponta O dedo pro céu Olha essa lento Olha a cintura Essa mistura Essa mistura Essa mistura Todo pior Para o bodó Pior, paru Pior, paru Botou, o amor Pior, paru Eita Paru Pior, paru Botou amor Pior, paru Pior, paru Botou, paru Todo amor Pior, paru Botou, paru Pior, paru E a chava na r Ô Quem gostou dá um gritão Essa menina não pode ver o que é que sou, se ela sobe lá no pé pra poder pegar Olha menina, você é muito retada, você é muito denada, você tem que apanhar Essa menina não pode ver o que é que sou, se ela sobe lá no pé pra poder pegar Olha menina, você é muito retada, você é muito denada, você tem que apanhar Você tão curta, eu não vou lhe bater de mão Você tão curta, eu não vou lhe bater de mão Vou te dar uma cifuada que é melhor que o sufrimento Não se preocupe, eu não vou lhe bater de mão Não se preocupe, eu não vou lhe bater de mão Vou te dar uma cifuada 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 Cidimãe, cidimãe Cidimãe, 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 cidimãe Olha a quebradeira do Brasil, leão O povo, o povo, o povo, o povo, o povo Fui, 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 mamãe do céu Essa menina não pode ver o cap lossos Ela sobe lá no pé pra poder pegar Olha menina, você é muito redada Você é muito danada, você tem que apanhar Essa menina não pode ver o cap précência Ela sobe lá no pé pra poder pegar Olha menina, você é muito redada Você é muito danada, você tem que apanhar Em sua culpa eu não vou lhe bater de mão Vou te dar uma cipuada, que é melhor que se curar Vou te dar uma cipuada, que é melhor que se curar Vou te dar uma cipuada, que é melhor que se curar Vixe, vixe mamãe do céu 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 Eu vou te dar mamãe Daba na cara Um beijo na boca Eu puxo o cabelo, mamãe Se ela me pedir, aí eu vou te dar Vem pra molecada, vem a requebrar Joga a mãozinha pra cima, baixou na outra aqui Eu quero ver balançar E vem, 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 vem Eu vou te dar mamãe Eu vou te dar mamãe Eu vou te dar, te dar, te dar Vem, 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 vem Eu vou te dar mamãe Eu vou te dar mamãe Eu vou te dar, te dar, te dar Dado um beijo de língua Beijo na boca Beijo na boca Eu puxo o cabelo, mamãe Eu puxo o cabelo, cabelo, mamãe Vem, 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 vem Eu vou te dar mamãe 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 Você ia pedir muito a moçada Bater na ponta da mão pra gente não sentir que é sucesso Eu sou o Flamengo Como é que é? Quero vir! Cadê, 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 cadê? Que por Corinthians batido a mão Quem é do Vasco dá um gritão Ninguém do Vasco Alguém do Palmeiras, 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 Palmeiras Eu sou o Palmeiras, como é que é? Cadê, 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 cadê? Não, 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 não De coração, lá em Salvador Eu sou do Vitória, viu, meu irmão? Eu sou rumo, né? Eu sou rumo negro até as horas Lá na Bahia eu sou o Vitória e no Brasil Eu sou o time que joga em casa em qualquer lugar do Brasil É mais ou menos assim Eu sou o Flamengo Como é que é, Iapim? Agora, fica sabendo aqui pela minha amiga Alda Que as meninas aqui estão sem namoradas Tem alguma menina solteira aí, Mar? Solteira? 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 Dá um gritão agora só quem é solteira, vem Só quem é solteira? Não faço não que estou solteira, estou carência Estou precisando de uma namorada, viu? Agora, os homens, os homens aqui de Iapim Joga a mãozinha pra cima e bate na palma, na palma da mão Na palma da mão, cadê? Eu sou o Flamengo Como é que é, meu rei? E muito em breve, moleque do samba ainda É o Miro e o Gouveia, hein? Me acorda, hein, moçada Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Era Produções Bel E o deputado Celso Luiz, grande prefeito Bel Tudo certo no Gabaquil já, meu irmão? Vou perguntar agora aqui o sucesso É mais um minacinho E você quer? Não ouvi nada, não ouvi nada Pode ser mais alto Você aguenta, mamãe Com certeza ordinária Vou perguntar de novo E você quer? Eu queria duas meninas aqui de Iapim Pra vir sambar aqui comigo Duas morenas Olha o Roger aí Duas, duas Arrudei aí, vai Deixa eu subir duas aí, viu? Tá certo? Duas, bem bonita, bem bonita Tá certo? Vamos dar um abraço pra moçada O bloco, a molecada Que arrebentou, que arrebentou Só duas Tá certo? Vou chamar aqui meu dançarino Neguinho do pandeiro Vem cá, Neguinho, vem cá, Neguinho O neguinho mais sensual da Bahia Cadê o grito das meninas? Olha só como é que meu neguinho samba, viu? A bora vai subir comigo, viu, Silvio? Sabado, 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 sabado Quebrado, sabado, sabado Sabado, David, sabado Quebrado, sabado, sabado Meninas! Tá bom, Neguinho, tá bom, tá bom Aqui, aqui, ali, aqui Bacinho Isso é só Você vai sambar? Vai sambar mesmo? De verdade? Venha Samba Quebra Samba Samba Quebra Samba Quebra Vim danada, tremendo as cadeiras Fico doido e começo a sambar Nego de nada, enlouquece e fascina Desse jeito e vai me conquistar E desce, mamãe E sobe com o ar, eu sento bem Desce, desce, ordinária Loco, bolo, chora que sobe, ordinária E levanto com a mão na cabeça É mexendo, quero ver ralar Vim danada, essa doce é gostosa Mas virou banar em todo lugar Desce, mamãe, cadê? Loco, bolo, chora que sobe, mamãe Parece dovinho Desce, desce, ordinária Loco, bolo, chora que sobe, ordinária Parece dovinho Vou fazer melhor, vou fazer melhor, vou fazer melhor Tudo, vem cá, vem cá, fica aqui no meio, fica aqui no meio O que ele fizer, você não fica aqui no meio, no meio, no meio Abre, abre, abraço, abre Olha só, olha se vai Rota, rota, rota Rota o bumbum pra galera Saca o bumbum pra galera Agora, agora, treme, agora, treme, agora, treme, agora, treme Cadê, 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 cadê? Treme, treme, treme Dê-me o bumbum pra galera, dê-me o bumbum pra galera, dê-me o bumbum E dá pra ter, pião, e quer pra que é pião, e quer pra que é pião Oh, 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 oh Simbora, gê negra, simbora, simbora Micaíbe, moleque do samba Oh, Beto Son Entre no clima, entre no clima E a mãozinha, aqui, ó Jogue, joga Entre no clima, negão Entre no clima, entre Joga aqui, ó Entre no clima, rapaz Entre no clima, entre no clima Jogue, jogue Entre no clima, entre no clima Entre no clima, jogue, jogue É a torcida do Flamengo, é Vamos sair do chão, não grita, não sai canagem, então E se segura aqui, lá vem madeira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viagra que subi de canção A molecada da grazenda de novo Que eu sei que vem se balançar Na luna da madeira o bicho vai pegar Na luna da madeira o bicho vai pegar Bota a música na cabeça aqui e faz assim, ó Chegando, chegando, chegando pra trás É assim que você vai Chegando pra trás, chegando pra trás É assim que você vai E agora que a galera já está preparada Você segura que lava em madeirada Agora que a galera já está preparada Você segura que lava em madeirada Você segura que lava em madeirada Oh, 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 oh No clima, no clima No aqui, ó Jogue, joga No clima legal No clima, no clima Jogue, joga No clima, papai No clima, no clima Jogue, joga No clima, no clima No clima, jogue, joga Você segura, você segura que lava em madeirada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E aí, aqui, subiu e ganhou A molecada está trazendo de novo E vem se balançar Na onda da madeira o bicho vai pegar Na onda da madeira o bicho vai pegar Joga a mãozinha na cabeça aqui, ó Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando É assim que se faz Chegando pra trás Chegando pra trás É assim que se faz Chegando pra trás É assim que se faz Chegando pra trás Deixa no ciclão, paixão Vim danada, tremendo as cadeiras Fico todo e começo a sambar Meu chingado enlouquece pra cima O meu jeito vai me conquistar Que desce, mamão Alô, bumbô no chão Sobe, sobe, mamão Parece do rio Desce, desce, orginal Alô, bumbô no chão Olha aqui, sobe, orginal Parece do rio Aí, olha, menina, eu tô te amando Quando você samba, o povo fica admirando Quando você samba, o povo fica admirando O que é que você tem, o que é que você faz Quando você samba, o povo vai atrás O que é que você tem, o que é que você fez Essa sua conta já pegou de uma vez Bote a mão pra trás Bote a mão na cabeça E agora desce, mamão Bote a mão pra trás Bote a mão na cabeça E agora desce, mamão Essa sua dança que é valor geral Tá na boca do povo arrebentando, que legal Essa sua dança tá de norte a sul Sul do mundo, é que você samba Bote a mão pra trás Bote a mão na cabeça Agora desce, mamão Bote a mão pra trás E agora desce, mamão Bote a mão pra trás Bote a mão pra trás E agora desce, mamão Bote a mão pra trás E agora desce, mamão Cadê o grito da galera? Bote a mão pra trás E agora desce, mamão No sentimento com o clima de amazão Beijo molhadinho com o sabor de tentação Cheio de ser fofinho, hoje sou Miseravão E a moçada curte isso de motão De cara magoçosa Essa de Miseravão, Miseravão Quando era menino só queria jogar bala Fazia cara de choro quando ia na escola Dizia meu amor, vem o cipo no bó Preste atenção na cara de Miseravão Miseravão Cara de Miseravão Cara de Miseravão Miseravão Cara de Miseravão Que Miseravão Cara de Miseravão Bora com o samba E aconteceu, agora preste atenção No sentimento com o clima de amazão Um beijo molhadinho com o sabor de tentação Você nem sepulho, hoje sou Miseravão E a moçada curte isso de motão De cara magoçosa Essa de Miseravão, Miseravão Cara de Miseravão Cara de Miseravão Que Miseravão Cara de Miseravão Miseravão Cara de Miseravão Quando era menino só queria jogar bala Fazia cara de choro quando ia pra escola Dizia meu amor, vem o cipo no bó Preste atenção na cara de Miseravão Miseravão Cara de Miseravão E Miseravão Vamos lá Cara de Miseravão O Miseravão Cara de Miseravão Cara de Miseravão Samba! Fica aí! Olha a pesca ali aí mamãe Não tem tarrafa e não tem rede A pescaria hoje é de molinete Não tem tarrafa não e não tem rede A pescaria hoje é de molinete A minha barra já é da brindadinha Todos os outros vão brindar a chambadinha E minha índia você vai ser bambuçar E o segredinho tá na hora de buscar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar ali ali, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar ali ali, eu vou jogar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar ali ali, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar, minha linha eu vou puxar Pode vir em tarrafa, mamãe, de molinete, vende o que você quiser Você nunca vai deixar de ser o bebê do papai, mamãe Eu não me canso, eu não me canso de cantar, com minha linha você vai ter pra puxar E o segredinho tá na hora de puxar, com minha isga você vai ter pra puxar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, minha linha eu vou jogar Eu vou puxar, eu vou puxar, minha linha eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar uma gatinha eu vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar o magadinho, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar o magadinho, eu vou puxar Simbora! Tudo nervoso, né? Que é uma febara? Não tem tarrafa e não tem rede A pescaria hoje é de molinete Não tem tarrafa não e não tem rede A pescaria hoje é de molinete A minha barra cai da aminadinha Quando eu sou do outro balão briga a chupadinha E o segredinho está na hora de puxar Com minha risca você vai puxar Eu vou puxar Eu vou jogar Minha linha eu vou jogar Joguei! Rasga! Eu vou pegar Eu vou pegar Uma gatinha eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Uma gatinha eu vou pegar Eu, hein? Eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar, minha linha, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar, minha linha, eu vou puxar Minha guitarrava de molinete Você vai ser sempre o bebêzão de um papai Mamãe, é um bicho Eu vou me cantar, vou me cantar Com minha linha você, você vai puxar E o segredinho tá na hora de puxar Com minha isca você tá me babusar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, minha linha, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, minha linha, eu vou jogar Asga! Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar ali, ali, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar ali, ali, eu vou puxar Moleque do samba Sucesso Eita, mas que cavalo bravo Pode até me derrubar, mas o sulique eu não separo Eita, mas que cavalo bravo Pode até me derrubar, mas o sulique eu não separo Ele jogava barulão e me derrubavam Ele jogava barulão e eu acompanhava Mas eu pulei para verra e eu me debrei Enquanto pulei pra lábrap e eu galopei Ele jogava barulão e me derrubavam Ele jogava barulão e me derrubavam E quando pulei para verra e eu me debrei Enquanto pulei pra lábrap e eu galopei E agora entrei nessa dança no mar que bobeira Consiga o meu cavalo, levante a pueira Entrei nessa dança no mar que bobeira Consiga o seu cavalo, levante a pueira Consiga o seu cavalo, levante a pueira Consiga o seu cavalo, levante a pueira Aí eu me devei, e quando pulou para trás, eu me joguei E eu me joguei, ele jogava a barulha, ele jogava a barulha E eu acompanhava, e quando pulou para trás, eu me devei E quando pulou para trás, eu me joguei Galopou, 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 galopou Santa Cruz da Piera Galopou, galopou, galopou Vai, Matagonde, né? Galopou, 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 galopou Galopou, 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 galopou E agora entre nessa dansa não, marque-bobeira Busque do meu cavalo levante a poeira Entre nessa dansa não, marque-bobeira Consegue seu cavalo levante a poeira E galopou Perto, 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 perto do som Swingueira da Bahia Olha a bandeirada, gente Mas eu só quero fazer Do jeito que eu quero Fazer amor com você Muito bem eu espero Mas eu só quero fazer mamãe Do jeito que eu quero Fazer amor com você Muito bem eu espero Eu levo a vida na desilusão Você brincou com meu coração Por isso agora você é de ver Porque agora a vontade doer Eu levo a vida na desilusão Você brincou com meu coração Por isso agora você é de ver Porque agora a vontade doer Quebra o samar, o sul de calma de madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira E a mulher cara é suriqueira Aqui ó É na madeira, é na madeira, é na madeira Quebrando É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Mas eu só quero fazer do jeito que eu quero Fazer amor com você, tudo bem eu espero Eu levo a vida na desilusão, você brincou com meu coração Por isso agora você é de ver, porque agora eu vou dar de doer Eu levo a vida na desilusão, você brincou com meu coração Por isso agora você é de ver, porque agora eu vou dar de doer É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Se a molecada é surreira Vem na matéria, 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 E a mulher carece o cifra na rodada Quem gostou dá um gritão Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lamada E toque, toque é de ney Toque que parceiro não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lamada Isso é moleque do samba, viu, meu irmão? Simbora! Só é do show! Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse por quê Vamos dançar um lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse por quê Vamos dançar um lambadão E toque, toque DJ E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim uma lamada E toque, toque é de ney E toque que paixão não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim uma lamada Preço só pra dois mil mil, meu irmão É o preço da Siqueira E toque pra mim uma lamada E toque pra mim uma lamada Não sei demais E acabei deixando ela suada Ela falou por quê Vamos dançar um lambadão E toque, toque DJ E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim uma lamada E toque, toque DJ E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim uma lamada E toque pra mim uma lamada E tá dancendo a derrução E tá dancendo a derrução Fazendo neco, 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 neco E essa aí não tá dancendo a derrução Balança morena, balança loura Quero ver você lançar A dancinha da vassoura Balança morena, balança loura Quero ver você dançar A dancinha da vassoura Vai pra esquerda Vai pra direita Levante a poeira Que essa dança é poeta Vai pra esquerda Vai pra direita Levante a poeira Que essa dança é poeta E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco No salão e vai derrindo até o chão Vai derrindo até o chão Fazendo de cunhé, cunhé, cunhé Arrebenta de dinheiro Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da basura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da basura Vai pra esquerda, vai pra direita Levante a poeira que essa dança é boa Vai pra esquerda, vai pra direita Levante a poeira que essa dança é boa Opa! Quem gostou, bate pra almas Escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e outra pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor De amor, de amor, de amor Só tanto o sentimento seja ele igual por Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Quem bate no compasso da sua bomba Ei, pra Sudomir, tá cego ver que a molecada faz milagre acontecer Ei, pra Sudomir, tá cego ver que a molecada faz milagre acontecer Ei, pra Sudomir, tô cego ver que a molecada faz milagre 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 Deu FM, deu AM, ao vivo Mulher de milagre Todo mundo comia agora, vai, vai, vai Escrevi teu nome Lindo O sangue que corre em mim Arrocha o nome, menino Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor Porque eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor tem nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Vou supor, roda, canta e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor De amor De amor De amor De amor Só todo o seu imenso, seja igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Não é pecado, não é pecado se eu falar de amor De amor Ei, pra Sudovim Pra cego ver A molecada vai milagre acontecer Ei, pra Sudovim Pra cego ver Que a molecada vai milagre acontecer Ei, pra Sudovim Pra cego ver Que a molecada vai milagre acontecer Ei, pra Sudovim Já que tá todo mundo agarradinho Vou fazer assim Vou fazer assim Clarei Essa coisa boba É muito linda, é meio louca Mas é boa de cuidar Só de Liga na sua mesa E vem pegando ela na mesa pra gente Liga na mesa pra gente Liga na mesa pra gente Oi, oi, oi Minha gata, minha gata Fica gostoso Oi, oi, oi Minha gata Faca Pra viver de novo Oi, oi, oi Minha gata Faca Fica gostoso Oi, oi, oi Minha gata Faca 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 Aí, ó Clarei Bota baixinho 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 Mesmo dançando Mesmo agarrado Aqui no Micaí Todo mundo vai cantar Só vocês agora Olha só Clarei É muito linda, é meio louca Mas é boa de cuidar Soninho De gata De gata assim no meio Eu vou pegando ela na mesa Pra gente ficar na mesa Pedindo a semana Oi, oi, oi Minha gata Machuca Pra ficar gostoso Oi, oi, oi Minha gata Machuca Pra viver de novo Oi, oi, oi Minha gata Machuca Pra ficar gostoso Oi, oi, oi Minha gata Machuca Pra viver de novo Oi, oi Oi, minha gata Machuca Pra ficar gostoso Oi, oi, oi Minha gata Machuca Vai me ver de novo Segura a sacanagem Chumega mamãe Chumega papai Chumega papai Chumega papai Chumega papai Chumega papai Chumega papai Chumega guy Chumega Chumega Chumja Chum Ninja Chum Iron Chum Chum Salvador, a nova onda que chegou É a onda do cantor que só canta sem te doutor Mas o doutor, faça o favor Que venha examinar o meu cantor Ele não canta, ele só grita Eu acho que ele está sem te doutor Se o doutor, faça o favor Que venha examinar o meu cantor Ele não canta, ele só grita Eu acho que ele está sem te doutor Meu Deus, o que eu faço com esse rapaz? Mas o ouvido não aguento mais Meu Deus, o que eu faço com esse rapaz? Eu acho que ele está sem te doutor Vamos gritar agora sim, ó Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho E a torcida do Flamengo na palma A moçada agora do Flamengo daqui do Micaíbe de Api de Mata Grande Vai dar aquele gritão da sacanagem assim, ó Eu vou dar primeiro, depois da moçada vai dar assim, ó Olha só Cadê? 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 Pode ser mais alto, segredo? Pode ser mais alto Agora só as meninas que são moças Cadê? 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 Bota! Grita moçada Eu sou fruto, faço favor Vou confessar, eu não sei cantar Eu desafino, eu subtono E tá pensando ouvindo que agora eu vou gritar Se eu fruto, faço favor Vou confessar, eu não sei cantar Eu desafino, eu subtono E tá pensando ouvindo que agora eu vou gritar E tá pensando ouvindo que agora eu vou gritar Uai! 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 Meu Deus, o que eu faço com esse rapaz? Uai! Uai! E esse ouvido não aguento mais Uai! Uai! Meu Deus, o que eu faço com esse rapaz? Uai! Uai! Se eu falo com esse rapaz? Eu não aguento mais Uai! 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 Ci甲! Asia! Che, che, no Quem gostou bate palmas O leite do chama Que bradira, que bradira, que bradira, que bradira, que bradira, que bradira, que bradira Che, no Rú Ha, ha, ha Mori na lina do corpo de bola Quando você samba me chama a atenção O seu jeito mesmo, o corpo caliente O teu rebolado enlouquece a gente O seu jeito mesmo, o corpo caliente O seu rebolado enlouquece a gente E você tem, tem o corpo de bola E a quem me dera se você me descer bola E o corpo de bola O seu rebolado mora é na minha pavora E você tem, tem o corpo de bola A quem me dera se você me descer bola E o corpo de bola O seu rebolado mora é na minha pavora Não vim que pensamos que eu vou desistir Mas o rio quer passar, eu vou chamar você pra mim Quebra comigo o samba a noite inteira Olha, eu tô ligado, não vou dar, vou virar Quebra comigo o samba a noite inteira Olha, eu tô ligado, não vou dar, vou virar E você tem, tem o corpo de bola E a quem me dera se você me descer bola E o corpo de bola O seu rebolado mora é na minha pavora E você tem, tem o corpo de bola E a quem me dera se você me descer bola E o corpo de bola O seu rebolado Eita! Moleque do zá E a da vira, e a da vira, e a da vira Moraldinha! Ha, ha, ha! Ô! Morem na linda do corpo de bola Quando você samba me chama atenção O seu jeito é o mesmo, eu vou pro galiente O seu rebolado enlouquece a gente O seu jeito é o mesmo, eu vou pro galiente O seu rebolado enlouquece a gente E você tem, tem o corpo de bola E a quem me dera se você me descer bola Tem o corpo de bola O seu rebolado mora é na minha pavora E você tem, tem o corpo de bola E a quem me dera se você me descer bola Tem o corpo de bola O seu rebolado mora é na minha pavora Não fique pensando que eu vou desistir O seu rique é massa Eu vou chamar você pra mim Quebra comigo o samba a noite inteira Olha, eu tô ligado, não vou dar bobeira Quebra comigo o samba a noite inteira Olha, eu tô ligado, não vou dar bobeira E você tem, 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 tem o corpo de bola E a quem me dera se você me descer bola Tem o corpo de bola O seu rebolado Eita! Tem o corpo de bola E a quem me dera se você me descer bola Tem o corpo de bola Seu rebolado Eita! Moleque do samba Quebra-lida, 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 quebra-lida Toma na mão Moleque do samba, mamãe Cheira, chum, 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 chum Todo mundo sambando Na swingueira Feita bicho, pão é mulher de firmeira Todo mundo sambando Na swingueira Feita bicho, pão é mulher de firmeira Pele bronzeada na copra mineira Tá no pagode nessa chiadeira Pele bronzeada na faculdade Tá no pagode nessa chiadeira E vem negue, comece a chia Se não quer mais parar Vem negue, comece a chia Vou perguntar agora, viu? Morena, você tem o que me dar Mostra que você sabe fazer Menina, você tem o que me dar Mostra que você sabe fazer A mãozinha na cabeça aqui, ó Aqui, ó Agora Você sabe que você sabe fazer Você sabe que você sabe fazer Mostra que você sabe fazer E eu digo Xalalalalala Eita Xalalalalala Xalalalalala Música Só na swingueira Swingueira subindo Swingueira subindo, vai Vamos sambar todo mundo agora, vai Simbora Simbora Música Vamos no samba, negue, abrindo Música Moleque no samba A Bahia E do Brasil, viu, mamãe? Música Vem, assim eu vou sambar também Vem a sambando com o seu jeito manhoso Seu jeito dengoso, tão gostoso de sambar Nessa quebradeira que você me maltrata Menininha bonita, vamos nessa fumigada Vem a sambando com o seu jeito manhoso Seu jeito verdoso, tão gostoso de provar Nessa quebradeira que você me maltrata Menininha bonita, vamos nessa fumigada Tu vai e vem, mamãe Tu vai e vem, mamãe Aqui seu nego que é babendo Tu vai e vem, mamãe Tu vai e vem, mamãe Tu vai e vem, mamãe Assim eu vou Toma prazer, vai Tu vai e vem, mamãe Tu vai e vem, mamãe Tu vai e vem, mamãe Aqui seu nego que é babendo Não para não, mamãe Não para não, mamãe Não para não, mamãe Assim você vai ser Tô também Aqui tem o meu parcel do cavaco, que menino bom, ele vai swingar O swing dele é tão gostoso e diferente, quando ele swinga, todo mundo vai Não vai ver mamãe, não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Aqui seu nego quer dar bem, não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Assim eu vou ser mais também, não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Não vai ver mamãe, aqui seu nego quer dar bem, não vai ver mamãe Não vai ver mamãe, não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Assim eu vou ser mais também Vem aqui abrindo com seu jeito banhoso, seu jeito dengoso, tão gostoso de provar Dessa quebradeira que você me maltrata, menininha bonita, com a mão dessa sem ligar Vem aqui abrindo com seu jeito banhoso, seu jeito dengoso, tão gostoso de provar Dessa quebradeira que você me maltrata, menininha bonita, com a mão dessa rica Não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Aqui seu nego quebra bem, não vai ver mamãe Aqui eu vou tomar também, não vai ver mamãe Aqui seu nego quebra bem, não vai ver mamãe Assim eu vou samba também Aqui tem o meu parcel do carvaco Que menino bom, ele vai swingar O swing dele é tão gostoso e diferente Quando ele swinga, todo mundo ganha sambar Não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Aqui seu nego quebra o pênis Não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Assim eu vou sambar também Não vai ver mamãe, não vai ver mamãe Não vai ver mamãe, aqui seu nego quebra o pênis Não para não mamãe, não para não mamãe Não para não mamãe, assim eu vou sambar também De norte a sul, de leste ao oeste, quando o meu cavaco chora, a galera se remexe De norte a sul, de leste ao oeste, quando o meu cavaco chora, a galera se remexe Ninguém resiste a toda essa tentação, quando o meu cavaco chora, a galera sai do chão É tão gostoso, tem um clima envolvente, se ligue nesse balanço, vem a quebra com a gente E sai do chão, e sai do chão, vira e deu uma rodadinha, bati na palma da mão E sai do chão, e sai do chão, vira e deu uma rodadinha, bati na palma da mão E sai do chão, vira e deu uma rodadinha, bati na palma da mão E sai do chão, e sai do chão, vira e deu uma rodadinha, bati na palma da mão De norte a sul, de leste ao leste Quando o meu cavaco chora, a galera se remexe De norte a sul, de leste ao leste Quando o meu cavaco chora, a galera se remexe Ninguém deixa toda essa tentação Quando o meu cavaco chora, a galera sai do chão É tão gostoso, tem o clima envolvente Se liga e desce, vem a tramba com a gente E sai do chão, e sai do chão E ele deu uma rodadinha, bateu na palma da mão E sai do chão, e sai do chão E ele deu uma rodadinha, bateu na palma da mão E sai do chão, e ele deu uma rodadinha, bateu na palma da mão E sai do chão, e sai do chão E ele deu uma rodadinha, bateu na palma da mão Você já conhece, também já ouviu Caiu no balanço e cantou pro Brasil E agora preste atenção, meu amor Essa nova mania é o novo som de Salvador Você já conhece, também já ouviu Caiu no balanço e cantou pro Brasil E sai do chão, e ele deu uma rodadinha, bateu na palma da mão E sai do chão, e sai do chão E ele deu uma rodadinha, bateu na palma da mão Eita, zoeira danada Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo, que agora eu vou pegar Eita, zoeira danada Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo, que agora eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar